O Vitor chegou, chegou Toninho, dividiu firme, dividiu forte, Thiago Mendes na grande área, Vitor, bom lance, olha a bola, Thiago Mendes, jogou, 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 Gol do Goiás, o contra-ataque, a chegada, o chute do Thiago Mendes, e a bola foi na trave, e na volta bateu no Jefferson Feijão, e foi um gol contra, no lateral do Bragantino, veja, 1 para o Goiás, com 8 minutos, 0 para o Bragantino, uma jogada em velocidade, Thiago Mendes, bola na trave, e o Jefferson Feijão deu um azar danado, o Goiás aproveita, e abre 1 a 0 no placar.